Deixa seu like, se inscreva no canal, antes de começar o vídeo, é nóis, deixa seu like e fica com a intro, fica com a intro Salve, salve galera, deixa seu like, se inscreva no canal, me segue na Twitch, link na descrição, como vocês podem ver no título Como vocês podem ver no título gente, como aparecer nas pesquisas do Youtube, naquela aba de alta, naquela pesquisa do Youtube e ter mais visualizações Já fiz um vídeo pra vocês, não foi desse estilo não, mas foi assim pra galera me ajudar pra conseguir alta, pra conseguir, me ajudar a pegar alta no Youtube Porque quando você pega pesquisa no Youtube, quando que seu canal fica nas pesquisas do Youtube, quer dizer, na aba de alta Seu canal tem mais chance de ser compartilhado pra várias pessoas, ganhar mais inscritos, likes e etc Então vou falar algumas dicas pra vocês aqui, para vocês poderem crescer, tá? Então vamos lá gente, como aparecer nas pesquisas do Youtube Primeiro o título, mano, o título é parte fundamental da otimização do vídeo e é o responsável por atrair as visitas Quer dizer que o título é o responsável por atrair as pessoas pro seu canal E estimule usuários a compartilhar, logo crie títulos criativos que chamem a atenção Tenta criar título criativo, entendeu? Que tenha a ver com o vídeo, mas que seja criativo Quando for definir o título para o vídeo, procura utilizar palavras-chave relacionadas ao tema do seu vídeo que eu falei agora Para aumentar as possibilidades do vídeo aparecer nos resultados de pesquisas relacionadas ao assunto abordado Então quer dizer, tenta fazer um assunto, tenta criar um título criativo sobre o tema que vai aparecer nas pesquisas do assunto que você fez no vídeo, entendeu? Outro é, descrição Ó mano, óbvio A descrição do vídeo deve ser breve e objetiva Por isso escreva de forma que desperte o interesse do usuário em visualizar o vídeo Uma descrição bem lamorada é determinante para o usuário decidir se vale a pena ou não clicar e assistir Porque gente, a descrição vai fazer que, a descrição é que, tenta fazer a descrição que tem relação com o seu vídeo, tipo assim O vídeo é sobre, sei lá, dicas de vídeos, ou assim, alguma coisa assim, ideia de vídeos Aí você fala assim, se você entrou nesse vídeo é porque você quer assistir sobre ideia de vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal e fique com o vídeo para saber as dicas que eu falei E assim vai, vou ter que colocar descrição breve e objetivo, entendeu? Que tem a ver com o tema abordado do seu vídeo Tags, as tags são muito mais importantes As tags que ajudam, como pode dizer, que ajudam a divulgar mais ainda o seu vídeo para várias pessoas Mano, as tags são usadas para relacionar conteúdo, beleza? Através delas é possível realizar a busca por vídeos que trazem determinado assunto que você faz no seu vídeo Assim, adicionar tags corretos no cadastro do vídeo aumenta a chance dos mesmos resultados de busca no YouTube Mas atenção, utilize tags que são usadas para pesquisa sobre o assunto do vídeo que será postado Colocar tags que tem referência ao seu vídeo que você está postando, tipo assim Tipo assim, é, react, é, trollagem Aí seu vídeo é assim, tags que tem a ver com trollagem, tipo assim, trollagem Entendeu? Sim, vai Nome do arquivo, mano Então é importante quando o título, o nome do arquivo também é parte essencial das técnicas de otimização para vídeos Por isso, nomeia o arquivo de acordo com o conteúdo que será gravado, entendeu, gente? Isso é bem importante também Outra é, divulgue seu vídeo Mano, de nada adianta postar um vídeo que seja interessante se as pessoas não sabem da resistência dele Mano, por isso compartilhe links nas redes sociais e vim os e-mails para os amigos Comente publicações com o conteúdo direcionado e sugira seu vídeo É muito bom, principalmente isso, quem compartilha o canal, que é um canal pequeno para várias pessoas Porque o canal pequeno, provavelmente um dos seus vídeos qualquer Provavelmente não vai bombar Só se for um vídeo de meme, um vídeo bem engraçado mesmo Que a galera vai compartilhar para um, para outro Então eu aconselho vocês a compartilharem Tenha canal pequeno, sim, compartilha Que eu vi o seu vídeo Que vai vir mais pessoas E mais pessoas provavelmente vão gostar do seu conteúdo E vai compartilhando para várias pessoas E assim vai tendo mais like, visualização em comentários, etc Entendeu? Outra é Interar as comunidades do YouTube Gente, isso aqui é bem importante também Uma forma vantajosa e eficaz para ganhar popularidade e serviço É participar de comunidades Postar comentários, fazer amizades e recomendações É muito bom fazer amizades Porque não sei como fazer amizades com seus inscritos Porque isso incentiva a galera a ficar no seu canal E compartilhar mais ainda Entendeu? Fazer amigos Por isso você será visto como uma pessoa influente Logo mais usuários passaram a visitar seu canal E vídeos e compartilhar esse conteúdo E isso que eu falei agora Entendeu? Mano, obter links externos Obter links externos para o seu vídeo É um fator diferencial para o hackeamento Isso porque Quantos mais sites, blogs indicaram o vídeo Melhor será o posicionamento desses Nos resultados de busca do YouTube Na pesquisa Por isso Se você tem um site ou blog Poste o vídeo lá também Como se fosse Instagram Divulga nessas redes sociais Como Twitch, blog Entendeu? Twitter Além disso Incopore um vídeo em blog Sites com conteúdo relacionado E para melhorar ainda mais Criança ação Conteúdo, quer dizer Relacionado com seu vídeo Entendeu? Mano Outro é Personalize o canal De vídeos Além de otimizar os vídeos É preciso também otimizar o canal de vídeos Adicionar a descrição Organizar os vídeos Enfim Estruturar o canal De modo que se consiga encontrar As informações desejadas De modo de facilitar A navegação do usuário Então a gente tem que personalizar O canal de vídeo Aonde que é Aqueles vídeos todos Seu Entendeu? Personalize ele Outro é Cria conteúdos de qualidade Óbvio Mano O YouTube permite Que tantas pessoas Como empresas Disseminem Diferentes tipos de conteúdo Pela rede Para fins De divulgação Entretenimento Informar E vender As empresas Por exemplo Podem utilizar o YouTube Para postar vídeos Com tutoriais Sobre como utilizar produtos Divulgar novidades E até mesmo Postar conteúdo Para fins De entretenimento Para fazer Publicidade Da sua marca Então gente Tenta criar conteúdo De qualidade Para mais pessoas Gostarem desse canal Que vídeos de qualidade Nem é só que não tem É conteúdo em si Vídeo Essas coisas Com qualidade boa Que a galera vai gostar Entendeu? Que isso é bastante Bom E a galera vai gostar mais Gente Outro é Acompanhe as estatísticas Mano Através da ferramenta YouTube Insides É possível visualizar A estatística De visualização Do vídeo Essa ferramenta Permite saber A fonte de tráfico Como as pessoas Encontram o seu vídeo Em qual parte Os usuários Abandonam a visualização Do vídeo Qual o perfil Do público-alvo De condições Que tem Avaliar o envolvimento Enfim Uma ferramenta Bastante completa Para ajudar A definir a estratégia De otimização De divulgação Então gente Temos que usar Essa Essa ferramenta Porque isso vai saber O que você está Errando no vídeo O que está acontecendo Com o seu vídeo Se a galera está gostando Ou não Entendeu? Então gente Essas foram as dicas Principais De como aparecer Na pesquisa do YouTube Ter mais visualização Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Meu vídeo aqui É de qualquer coisa Eu faço qualquer tipo De vídeo aqui No canal do YouTube Meu Tá? Me saem no TUT Link em descrição E até a próxima Tchau